Pessoal, sejam bem-vindos então à nossa aula de novas tecnologias em desenvolvimento para o web. Eu sou o Mauro e esse vídeo traz a nossa aula de número 7. Quais são os objetivos da nossa aula? Nós vamos ter quatro objetivos nessa aula. O primeiro deles é apresentar o Stateful Widget. O segundo objetivo é recordar como criar funções. O terceiro, definir o que é FlatButton. E por último, apresentar ExpandedClass. Então, passando para o nosso primeiro tópico, o Stateful Widget, a gente precisa lembrar que o estado de um objeto é uma informação. E essa informação pode ser lida tanto de forma assíncrona, quando o widget é construído, mas essa informação também pode mudar durante a vida útil do widget. Então, a responsabilidade do programador é justamente garantir que esse estado seja notificado, tão logo ele mude, usando uma instrução que é o State.setState. Daqui a pouquinho a gente vai ver isso. Então, a gente tem que entender isso. Então, o estado é uma informação. Então, se o nosso widget, as informações dele, elas não vão mudar ao longo da vida dele, então a gente pode dizer que ele não precisa de ter estado. Ele seria um StateLess Widget. Agora, se essas informações vão mudar ao longo da vida desse widget, então nós temos um Stateful Widget. Bom, o Stateful Widget, ele é dinâmico, ok? Então, ele vai mudar a aparência dele em resposta a eventos que são acionados por meio das interações com o usuário, ou, por exemplo, se ele receber algum dado, alguma informação externa. Então, a gente pode ter vários widgets que têm estado. Então, uma caixa de seleção, um form, um text field, todos esses poderiam ser exemplos de widgets com estados. Ok? Então, quando que a gente usa o Stateful Widget? Quando alguma parte da interface do usuário, ela pode mudar de forma dinâmica, ou seja, durante a execução do app. Então, acontece algum evento interno, por exemplo, uma notificação. Você vai receber essa notificação na sua interface. Então, aquilo ali é um estado interno, controlado por um relógio, por exemplo, que deu meio dia, você precisa beber seu remédio. Ou ainda, algum outro estado do sistema. Então, você tentou fazer sua matrícula numa disciplina e aparece uma informação dizendo que você não pode se matricular naquela disciplina. Ok? Então, o widget, se as informações dele mudam, e você vai exibir essas informações, você quer que o usuário veja a mudança dessas informações, você tem um Stateful Widget. E como é que nós criamos um Stateful Widget dentro da programação? Olha, a maneira mais fácil para criar a estrutura necessária do Stateful Widget é através da sequência STFUL. Quando você dá essa sequência e tecla Enter, o ambiente já vai criar para você tanto o Stateful Widget quanto a parte relativa ao estado dele. Então, ele já cria essas duas partes para você e vai facilitar bastante o processo de utilização depois do Stateful Widget. Então, a primeira coisa que a gente vai perceber é que a primeira parte que ele cria, veja, uma classe que estende um Stateful Widget. Então, é essa classe aqui, essa classe, nesse exemplo aqui, dados, é que, por exemplo, eu invoco ela lá dentro do main. Está chamando isso daqui. Antes, lembra, a gente usava um myApp, que era um stateless widget. Ele era chamado dentro do main para criar toda a interface do usuário. Agora, dentro do main, nós vamos chamar essa classe aqui, essa classe dados, que é um Stateful Widget. Certo? Além da classe, e veja que, nesse momento, a gente praticamente não vai mexer com esse código. Tudo que a gente tiver que acrescentar em termos de interface com o usuário vai ser acrescentado naquela outra parte que é criada quando a gente utiliza aquele atalho na ferramenta de programação. Certo? Então, veja que aqui a gente cria uma classe que começa ali com underline dados State. Então, é aqui, é dentro desse trecho de código, é que nós vamos colocar, então, todos os objetos que vão aparecer na interface com o usuário. Está certo? De fato, aqueles que são importantes, aqueles que podem mudar. Está certo? E também nós vamos colocar as informações ou os dados que vão mudar ao longo do tempo. Ok? Então, veja que em algum ponto desse código, a gente precisa invocar o método setState. Ok? Então, é o que tiver ali dentro desse método setState, é o que a gente vai estar informando, né, para o controlador do app, que, olha, esse estado, essa informação mudou. Então, você precisa pegar esse novo valor e recarregar isso aqui dentro da interface do usuário, por exemplo. Tá? Então, o estado do widget, ele vai ser armazenado dentro de um objeto State. Ok? E... vai ficar separado, então, a aparência do widget e o estado dele. Tá? Então, o estado consiste, então, de novo, em valores que podem mudar. Certo? Então, quando esse estado do widget é alterado, o programador precisa colocar um aviso, ele precisa, de forma explícita, avisar que o widget precisa, por exemplo, ser redesenhado, porque a informação mudou. O que faz essa mudança, esse aviso, né, para mudar, para redesenhar tudo, é o setState. Perfeito? Então, já é uma mudança que a gente precisa colocar lá no nosso código. Bom, o próximo tópico é criar funções. Então, nos exercícios anteriores, a gente basicamente não criava funções, porque como nós trabalhávamos com stateless widget, basicamente o que nós fazíamos era criar as interfaces sem se preocupar com a interação com o usuário. Agora, como nesse caso a gente já vai precisar colocar a interação com o usuário, é interessante que a gente tenha a possibilidade de criar funções, até porque as funções, elas evitam que a gente fique repetindo trechos de código igual. Ok? Então, no nosso caso, se a gente for criar uma função, veja que eu peguei um trecho de código, tá, então veja que está dentro de uma classe, ok? Dentro daquela classe, veja que tem stateDados, então é onde tem a aparência, né, e a funcionalidade, digamos, do widget stateful, ok? Então, ali dentro, eu posso, por exemplo, criar variáveis, aqui, vocês vejam que eu tenho duas variáveis inteiras, e depois disso, veja que tem ali, voidRolarDados, né, esse voidRolarDados, então, ele é uma função, né, ou se preferir, ele é um método da classe dados, né, state, ok? E veja que ali, ele tem, é, uma sequência ali de código, ele tem o setState, ele tem, né, uma chamada a, duas, é, atribuições, né, tem lá, diceNumber1, diceNumber2, ele recebe, um valor randômico, ok? Então, esse trecho de código, tá, rolar dados, ali, abre chaves, e fecha chaves ali embaixo, é, ele, fecha chaves, ponto e vírgula, no caso, ele vai ser, então, o código da nossa função, então, eu poderia ter várias funções, vários métodos, dentro de uma classe, então, lembrando que, por exemplo, veja que eu consigo acessar, diceNumber1, e diceNumber2, sem colocar nada antes dele, por quê? Porque como ele está declarado dentro da classe, né, ele fica visível, então, eu posso chamá-lo de forma direta, ok? Então, é, só para deixar claro, isso aqui, é o código da nossa função, ok? Então, a gente precisa dar o nome para a função, veja que aqui, nesse caso, não foi necessário usar parâmetros, tá, por isso que a gente tem os colchetes, perdão, os parênteses, sem nada dentro dele, ok? Mas, isso aqui, é, uma função, ou se preferir, você pode chamá-lo de método também, tá, um detalhe interessante sobre as funções, é que, na tarefa, da aula 7, vocês vão precisar usar o método, ou a propriedade do flat button, chamada onPressed, e quando, para usar essa onPressed, né, que ele é um listener, né, um, ele fica escutando o que acontece, então, toda vez que o botão for pressionado, né, o usuário for lá e clicar naquele botão, executar um tap, é, ele vai executar alguma coisa, coisa, né, o código do app vai ser executado aqui nesse trecho, então, se a gente for olhar especificamente para essa parte do onPressed, a gente vê onPressed, dois pontos, aí tem, abre e fecha parênteses, e aí a gente tem, abre chaves, alguma coisa que a gente pode preencher, e fecha chaves lá embaixo, bom, a gente sabe que o que tiver ali entre, abre chaves e fecha chaves, vão ser instruções, né, vão ser os códigos, então, a gente poderia colocar uma série de coisas ali, mas, por que que tem aqueles parênteses ali, e não tem nada antes, né, bom, é, eu sei que quando eu crio uma função, eu preciso dar um nome àquela função, né, e coloco se ela tem ou não parâmetros, mas e nesse caso, por que que aqui eu tenho só os parênteses, nesse caso eu tenho um tipo específico de funções, tá, ou de função, como queiram, que é o chamado void callback, ou, tá, uma função anônima, uma função que não tem nome, tá certo, então, é permitido criar funções sem nome, e eu acredito que, como esse tipo de construção já está presente dentro do Dart, né, que é a linguagem que é utilizada pelo Flutter, eu acredito que seja possível criar, mas aqui veja que, como é um caso muito específico, né, ele já sabe que o OnePress vai executar o que tiver a seguir, né, eu acho que aqui fica fácil de a gente poder utilizar isso, talvez em outras situações, você aplicar, né, um void callback, talvez possa ser mais complicado, mas entendam que, nesse caso, né, principalmente para a tarefa que vocês vão ter que fazer da lição número 7, da aula número 7, é, vocês vão usar um void callback, ok, então, basicamente o que vocês vão fazer é, colocar o OnePress, dois pontos, depois abre e fecha parênteses, ok, bom, essa então é a parte relativa a código, e o que que a gente tem de novidade com relação a widgets visuais, tá, ou de organização de layout da nossa interface, o primeiro deles que a gente vai apresentar hoje é o flat button, tá, o flat button, ou botão plano, botão chato, como queiram, ele é um rótulo, tá, de texto, então, a elevação dele em relação ao que é mostrado na interface, é como se ele estivesse no mesmo nível, então, é, vejam que aqui eu tenho dois exemplos de flat button, nesse, nesse pequeno vídeo, nessa pequena animação, então, se vocês olharem o primeiro, né, que ele tem o fundo branco, é, vocês só vão notar que existe um botão ali, quando alguém toca nele, que aí você vê que ele fica, né, fica cinza ali por alguns instantes, então, quando a gente fala que ele está no mesmo nível, né, que a, o fundo, digamos, da nossa interface, é por isso, então, se a gente não colocar uma cor nele, ele fica igual um texto normal, ok, então, no segundo caso, veja, como eu defini uma cor para aquele botão, ele está azul, então, fica mais visível, a gente consegue enxergar melhor que ali se trata de um botão, ok, então, todas as vezes que o usuário, ele pressionar esses botões, tá, seja de, seja um pressionamento rápido, né, que é o On Press, que a gente até já citou antes, ou, ele apertar o botão e segurar por mais alguns instantes, que é o On Long Press, ok, ele já tem, então, listeners prontos para esses dois eventos, perfeito, então, o código para a gente, determinar o On Press, a gente acabou de falar sobre ele, observar aqui, o texto que aparece no botão, tá certo, a gente vai precisar criar child, né, ó, text, né, image, algumas coisas que a gente pode inserir nele, ok, então, o, esse, esse listener, né, ou esse manipulador, On Press, se ele estiver nulo, se ele não tiver código, a pessoa vai apertar o botão, não vai acontecer nada, ele nem muda de cor, perfeito, outra coisa importante, é que, o, os, a gente pode colocar, é, imagens, dentro de botões, ok, e aqui eu tenho um exemplo disso para vocês, então, eu tenho aqui, um flat bottom, tá, e dentro desse flat bottom, eu inseri uma imagem, tá, então, é, observar que se você inserir, um flat bottom também, no seu código, tá, mas não definir, o, o manipulador, o listening, On Press, ok, é, essa imagem já mostra que o, o flat bottom, ele fica marcado com uma, uma linha amarela embaixo dele, então, aquilo lá é um warning, avisando que, olha, você precisa definir, é, o, listener para esse, elemento, ok, enquanto você não definir, o On Press, ele vai ficar te avisando, tá certo, que você precisa, é, construir o código, para fazer com que esse botão, responda algum estímulo, perfeito, por fim, a gente chegou ao Expanded Class, tá, o Expanded Class, ele, pode ser usado, ele vai ser usado, na verdade, em conjunto, por exemplo, com, é, o row, ou column, né, uma linha ou coluna, então, ele vai ser o filho de um desses elementos, e o que ele vai fazer, é, ajudar a preencher os espaços, ok, então, ele vai expandir, os objetos que foram colocados, né, dentro do eixo principal, então, se você está trabalhando com linhas, ele vai trabalhar no eixo horizontal, se for colunas, ele trabalha no eixo vertical, ok, é, outra coisa, é que você pode fazer os ajustes, né, usando aquela propriedade flex, que aparece nesse código, então, se você procurar ali, a quinta linha, você tem, a quarta linha, você tem Expanded, logo abaixo, você tem flex one, né, e se você olhar um pouco abaixo, você vai ver que tem um outro flex ali embaixo, então, quer dizer que, eu criei, uma row, aliás, eu tenho, eu vou centralizar todos os objetos, eles vão estar dispostos em uma row, ou seja, uma única linha, e o que que vai haver dentro dessa linha? Eu tenho, dois objetos Expanded, ok, então, esses objetos, eles, eles têm exatamente a mesma proporção, então, é isso que o flex faz, ok, quer dizer que, um tem a proporção de um, outra proporção de um também, então, se eu modificasse essa proporção, um objeto ficaria maior do que o outro, ok, então, se eu colocasse, por exemplo, um com 0.5, e o outro com 3, por exemplo, então, um ficaria bem menor do que o outro, mas eles fariam, né, ficariam ajustados, ao tamanho da interface, então, isso quer dizer que, por exemplo, se eu pegar, o meu dispositivo, né, e girá-lo, por exemplo, passar a usá-lo, não na posição vertical, mas na posição horizontal, o tamanho desses objetos, e a posição deles, seria ajustada conforme, esse novo tamanho da tela, ok, então, ele é interessante por causa disso, então, quando a gente coloca, o expanded, todos os childs, né, todos os filhos dos expanded, eles vão ser ajustados, para mais ou para menos, de acordo com o espaço disponível, que tiver na interface, perfeito? Pois bem, pessoal, depois de apresentar, esses quatro pontos, para você, é a hora de praticar, então, há um outro vídeo, aonde, eu apresento, para vocês, a tarefa da aula 7, ok? Obrigado por ter assistido, e a gente se vê, no próximo vídeo. e a gente se vê,